Boa noite. O governo brasileiro ainda examina se reconhece os rebeldes líbios como governo de transição no país árabe. A revolta armada alcançou a capital Trípoli e deixou 1.300 mortos só nos últimos dias. O paradeiro do ditador Muammar Gaddafi é incerto e pelo menos três de seus nove filhos foram presos. Gaddafi estava no poder havia mais de 40 anos. As forças da OTAN tiveram participação intensa no avanço da oposição, bombardeando instalações militares e redutos leais ao regime. Veja agora outras notícias importantes desta segunda-feira. Com arma na mão, a apresentadora de telejornal da Líbia ameaça dar a vida para defender Gaddafi. Balas que mataram a juíza Patrícia Scioli no Rio faziam parte de arsenal da polícia militar. A avaliação clínica vai dizer se médica que colocou seringas supostamente infectadas com o vírus da AIDS no muro da casa poderá voltar ao trabalho. Estudo mostra que muitos caminhoneiros usam drogas pesadas, como o crack, para permanecer acordados ao volante. Segue internado recém-nascido e encontrado dentro de uma mochila na Grande São Paulo. Operários suspendem greve no Maracanã com a promessa de plano de saúde e aumento da cesta básica. Participam da edição de hoje o advogado e ex-deputado federal por São Paulo, Ayrton Soares, e o historiador e professor da Universidade Federal de São Carlos, Marco Antônio Vila. Mande as suas perguntas aos nossos comentaristas através do Twitter e também pelo nosso site na internet, cemais.com.br barra Jornal da Cultura. As balas que atingiram e mataram a juíza Patrícia Scioli, no Rio de Janeiro, pertencem à Polícia Militar. A descoberta foi feita pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Estado e divulgada pelo jornal O Dia. A Polícia Militar Fluminense quer saber agora se a munição foi usada por policiais que participaram do assassinato ou se foram desviadas do arsenal da corporação. As balas de calibre 40 usadas no crime seriam de um lote de 10 mil projéteis comprado pela Polícia Militar e teriam sido distribuídas para três batalhões, entre eles o de São Gonçalo, onde vários PMs acusados de homicídio foram condenados pela juíza Patrícia Scioli. De acordo com o comandante do batalhão de São Gonçalo, a última vez que o quartel recebeu munição calibre 40 foi em 2009. De lá pra cá, não houve registro de desvio no paiol, mas o comandante admite que algum policial pode ter recebido oficialmente as balas para o patrulhamento diário, ter dado baixa, como se tivesse utilizado em operações e, na verdade, ter desviado a munição. Basta que seja identificado o lote, a destinação e a data para nós sabermos se realmente essa munição veio aqui para a unidade ou se foi destinada a um outro órgão da polícia. O senhor acredita na participação de algum policial desse batalhão? Não. A divisão de homicídios que investiga o caso ainda não divulgou o laudo oficial, mas o comandante da Polícia Militar não tem dúvidas da participação de PMs no crime. Essa notícia que nos chega de que munições utilizadas no crime pertencem a um lote da Polícia Militar, nos dão a certeza de que houve a participação de policiais militares, ainda que não na execução da juíza, mas no mínimo na preparação do crime ou em alguma das suas fases. A juíza foi assassinada com 21 tiros no dia 11 deste mês, quando chegava em casa em Niterói. Enquanto o crime não é solucionado, os protestos se repetem. Estudantes de direito se manifestaram em frente ao Tribunal de Justiça do Rio. É uma forma da sociedade ficar mais em cima, tanto da polícia, tanto do Estado, para que não aconteça novamente. Bom, por enquanto o que a gente está acompanhando, enquanto não existe uma resposta para a sociedade, é o recado dos criminosos. Não se meta com a gente, porque senão a gente mata. É esse o recado, bem claro. E parece que de criminosos incrustados no aparelho de repressão policial do Rio de Janeiro. Porque se essas balas tinham calibre determinado, as armas também podem ser identificadas. Porque são as armas para as quais aquele calibre serve. Então, se quiserem investigar, podem chegar. Acontece que tudo indica que os grupos de extermínio no Rio de Janeiro, infiltrados na polícia. Bom, tropa de elite mostra isso muito bem para quem já assistiu e viu como é que a coisa funciona lá, não precisa dizer nada. É só ver o filme quem não viu até agora. Eu acho que é uma situação realmente preocupante. Eu acho que é preocupante porque era uma morte anunciada. Ela, em 2009, solicitou proteção policial, tem um documento que agora foi revelado ao tribunal. O senhor Luiz Sveiter não concedeu. Esse senhor, inclusive, tem vários problemas no Conselho Nacional de Justiça. Sabia-se que isso ia ocorrer. E isso é um anúncio perigoso. Você imagina o seguinte, o telespectador. O Congresso Nacional não se manifestou. Presidente da Câmara, presidente do Senado, da Comissão de Justiça. Nada, houve um silêncio. A impressão é que dá que isso é claramente um estímulo para que ocorra e se repita isso em outros locais do Brasil. Que é uma intimidação, né? E uma intimidação. Imagina um juiz que estiver com uma ação e está sendo intimidado e ele tem que decidir sobre aquela ação. Vê um episódio como esse. Vê uma sociedade amorfa que não reage. E o Estado brasileiro que não reage, eu estou falando de estar no sentido mais amplo, isso é gravíssimo. A Batalha de Trípoli. Os rebeldes que lutam contra o regime do coronel Muammar Gaddafi ocupam a maior parte da capital Líbia e estão a um passo de tomar o poder. O paradeiro de Gaddafi continua desconhecido. Em sua última mensagem pelo rádio, ele ainda tentou convencer seus partidários a resistir ao avanço dos adversários. Nos combates dos últimos dias, mais de 1.300 pessoas morreram. Gritos, buzinas, festejos em toda parte. É assim que os opositores comemoram a chegada à Trípoli, a capital, que praticamente já caiu em poder do movimento armado de oposição ao governo. Nas maiores cidades do país, já ocupadas, os rebeldes desfilam de armas em punho. A última mensagem do coronel Gaddafi foi transmitida pelo rádio no domingo, quando ele pediu à população que lute nas ruas para defender o regime. Mas o apoio popular, que já foi maior no início dos conflitos, em fevereiro, agora parece desaparecer a cada minuto. Os combatentes montaram postos de controle em inúmeros pontos da capital. Embora sejam maioria nas ruas, não se pode dizer que mandam no país, já que ainda existem focos de resistência das forças leais ao governo. Em Londres, um porta-voz da oposição resumiu o objetivo do movimento assim que chegar ao poder, iniciar uma nova era na Líbia, com base nos princípios da liberdade e da democracia. O líder líbio, Muammar Gaddafi, chegou ao poder através de um golpe militar. Se você não conhece esse personagem do mundo árabe, o Jornal da Cultura explica. Filho de comerciantes, Muammar Gaddafi nasceu em Sirte, no norte do país. Passou boa parte da infância em um colégio interno e, aos 17 anos, iniciou a carreira militar. Era contrário às relações entre a Líbia e os Estados Unidos e simpatizava com as ideias nacionalistas do líder egípcio Gamal Abdel Nasser. Aos 23 anos, já era oficial da academia militar e participou ativamente do processo revolucionário que levou à queda do rei Idris Senussi em 1969. Desde que se tornou independente da Itália, a Líbia era uma monarquia pró-Ocidente. Como primeiras medidas, Gaddafi mandou confiscar os bens de italianos e judeus e nacionalizou as empresas estrangeiras. Abandonou o uniforme militar e passou a usar trajes tradicionais, tornando-se uma figura messiânica. Passou a apoiar a causa palestina e foi acusado pelo Ocidente de usar o terrorismo em prol de causas árabes. Entre os atentados atribuídos aos líbios está a explosão do avião da Panam em 1988 na Escócia, que causou a morte de 270 pessoas. Nos anos 90, Gaddafi enfrentou o embargo econômico da ONU, o que o levou a moderar as ações e se aproximar de Europa e Estados Unidos. Mas, ao discursar no plenário das Nações Unidas em 2009, o veterano ditador não poupou críticas aos integrantes do Conselho de Segurança, acusando China, Rússia, Reino Unido, França e Estados Unidos de serem os maiores assassinos do planeta. Existe alguma surpresa para vocês dos acontecimentos das últimas horas? Porque isso está rolando há seis meses, como a gente está acompanhando. E, de repente, esse cerco... É, vinha desde fevereiro, né? Como foi informado na reportagem. Nos últimos dias se aprofundou a crise. Claro que teve ação, e não é de hoje. A mesa dos bombardeios do OTAN, enfraquecendo as defesas do regime. Os opositores, ninguém sabe bem a sua cara política e nem sua força militar efetiva. Basta ver as armas que nós vimos. São organizações paramilitares, né? Mas o regime ruiu, quer dizer, durou, são mais de 40 anos, veio de 69, portanto, há 42 anos. Agora, foi nos últimos dias que se aprofundou a crise. Agora, o ditador, certamente, já tinha clareza disso nos últimos dias e deve ter preparado alguma saída para preservar, se não os seus interesses, são menos os interesses da sua família. Nós estamos falando de uma cidade tribal, hein? Olha, o Monteiro Maia pergunta aqui se vocês acreditam em um governo real, realmente transitório na Líbia. Eu não acho. Eu acho que vão tentar fazer uma transição, que eu espero seja uma transição para a democracia. Difícil falar em democracia na Líbia porque Kadhafi não permitia partidos, não permitia liberdade de empresa, de imprensa, muito menos organização da sociedade que não fosse em torno dele. Acho que vai passar a Líbia por maus momentos agora, nessa fase de ajuste depois do Kadhafi. Mas, sem dúvida, serão muito melhores com as liberdades asseguradas do que foram até agora os momentos que passou a sociedade líbia. Eu fico imaginando, assim, se já não é hora de a gente refletir ou de ter uma avaliação de como esse mundo árabe ainda aí, alguns, 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 o que foi? Não, eu ia falar que tem uma diferença. Não, alguns ditadores ainda permanecendo no poder, mas assim, como que se reconstrói, pega os restos e reconstrói uma região? Tem uma diferença do Egito com a Líbia. Todos, né? É, tem que ser registrada. Tunísio é uma coisa? Exatamente, mas... No Egito, não houve uma força externa que enfraqueceu o poder do ditador. No caso da Líbia, houve a força externa, que é a OTAN, que foi lá e militarmente aniquilou o poder de fogo do exército das suas lídias. Então, os caminhos são diferentes. Eu não sei se você compara, mas assim, houve uma varredura na cidade, tem uma destruição. Claro, a próxima bola... Como é que se reconstrói esses países? A próxima bola é a Síria, né? Exatamente. Porque o que está acontecendo, sistemática, é todo santo dia, você tem conflito, população civil sendo chacinada pelas forças armadas sírias, bombardeando cidades. Quer dizer, é a próxima pedra que pode cair do tabuleiro. Só que no caso da Síria, é muito complexo, porque envolve o problema, a questão com Israel. Mas se nós olharmos tudo aquilo que começou na Tunísia, o interessante é como a história é surpreendente. Ninguém imaginaria que o que ocorreu num pequeno país, que não é um país relevante politicamente no mundo árabe, a Tunísia, como aquilo gerou um efeito em cadeia e que meses depois, já estamos há mais de um semestre, ainda não terminou, porque os conflitos continuam. Basta ver que no caso do Iêmen, a questão não está resolvida, as tensões continuam, os choques, o caso da Síria é mais evidente e isso não significa que não vai ter efeitos em outros países. Olha, a apresentadora da TV Líbia acena com uma arma e ameaça os rebeldes que lutam contra o regime. Este é um retrato do regime de Muammar Gaddafi. Em meio às notícias sobre a guerra civil travada no país, a apresentadora ergue uma arma e adverte os rebeldes de que está pronta para resistir em nome do regime. Ela afirma que se tentarem tomar a emissora, está pronta para matar ou morrer por Gaddafi. Isso é um reflexo do poder de sedução do Gaddafi, não é? Ele tinha uma política muito interessante, por exemplo, na Líbia... Imagina a apresentadora pegar uma arma... Na Líbia, eu vou dizer, você vai dar risada até. As mulheres podiam dirigir automóvel, podiam usar calça comprida... Quer dizer, ser comparado com outros lugares, você está dizendo como avanço. Não, não estou dizendo que isso avanço, estou dizendo que é curioso. São coisas típicas de um ditador, que adapta a realidade àquilo que ele acha que é interessante. O islamismo não pode fazer do Gaddafi um instrumento de ação dele, nunca conseguiu, porque o regime nunca foi considerado um regime de bases islâmicas, porque ele vinha de tribos e vinha de organizações tribais. Então, é muito curiosa essa situação. Eu estou muito preocupado. O governo brasileiro tomou posição inicialmente de cautela... A gente já chega lá. Que nós vamos falar sobre essa... Vamos chegar lá depois? Vamos, esperamos. Vamos, gente. Eu só queria falar um pouquinho mais sobre esse universo da loucura do Gaddafi, que é... A América Latina está cheia de ditadores que ficaram 20, 30, 40, 50 anos, temos o caso de Cuba. A África Negra teve inúmeros, o mundo árabe também, na Ásia também. E chega um momento que o ditador acredita nas suas próprias palavras, né? Quer dizer, o seu poder do convencimento convence a si próprio e fica num momento de delírio. Na Romênia, o Nicolau Seu Assesso, por exemplo, isso num país supostamente socialista, impôs uma ditadura, se convenceu e mesmo quando a população foi... Ele convocou uma manifestação de apoio a ele no momento que ele já... O regime já estava começando a ruir. E se assustou, as imagens, um célebre documentário mostram isso, quando aquela população em Bucarestes quis invadir o palácio e foi perseguida, ele fugiu, acabou sendo preso, depois jogado sumariamente e fuzilado. Quer dizer, a ditadura tem esse poder de sedução. E é bom lembrar que no caso do Gaddafi, são 42 anos que só tem uma voz, é o Gaddafi. Não há qualquer outra voz. Mas tem uma observação. O Gaddafi não ocupava nenhum cargo. Ele não era o primeiro-ministro, ele não era o presidente da República, ele não era chefe do Exército, ele era o chefe da Revolução que tinha o livro verde como seu guia. É, o Stalin, só lembrando, o Stalin não exerceu nunca a função administrativa na nossa OVS, que era secretário-geral do Partido Comunista na nossa OVS. Um Deus, praticamente. Segundo ele, né? Um repórter e um cinegrafista da BBC de Londres estavam entre os primeiros jornalistas a entrar em Trípoli após a invasão da capital pelos rebeldes. Eles acabaram surpreendidos por um tiroteio entre as forças do governo e os rebeldes. Na caçamba de uma caminhonete, o repórter Rupert Reis, acompanhado do cinegrafista, chega à periferia da capital Líbia. Nas áreas já controladas pelos rebeldes, o jornalista pergunta onde está Kadhafi. Zanga, zanga. Zanga, 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 talvez na terra. E um deles responde, Kadhafi está aqui, apontando para o chão. Os outros também respondem da mesma maneira, insinuando que o coronel está escondido em algum local subterrâneo. Mais adiante, o repórter passa por inúmeros civis armados, todos comemorando o avanço sobre a capital e a esperada queda do regime. Ao tentar se aproximar do centro de Trípoli, a equipe acaba entrando numa área de conflito. As forças do governo tentam impedir a aproximação dos rebeldes e abrem fogo cerrado contra o comboio. O tiroteio durou longos minutos, mas a equipe escapou ilesa. As tropas rebeldes anunciaram a prisão de pelo menos três filhos de Muammar Kadhafi. Entre eles, está o escolhido como sucessor antes do início dos conflitos. Saif Islam foi preso na noite passada durante a invasão de Trípoli. Como pai, Saif tem ordem de prisão decretada pelo Tribunal Internacional de Haia, para onde deve ser extraditado e julgado por crimes contra a humanidade. Outro filho do ditador, Saad Kadhafi, também foi preso e está em poder das forças rebeldes. Já o irmão mais velho, Muhammad, teria se rendido e foi colocado em prisão domiciliar. Há versões de que ele teria escapado durante intenso tiroteio. A família, a essa altura, está absolutamente garantida do ponto de vista de sobrevivência e tudo mais, né? Porque, por mais que se consiga bloquear bens e tudo mais, já... Não sei, não sou... Vai depender do que vier depois. Se vier uma estrutura democrática que possa levar a julgamentos, ou se eles foram submetidos à corte de Haia, então pode ser que as punições se estabeleçam. Agora, o que eu acho curioso é que não havia um esquema do Kadhafi para proteger a própria família, como se vê. Eu acho que esse maluco deve estar lá ainda querendo resistir. Porque se permitiu que os filhos fossem presos dessa forma, um dando entrevista, o outro na casa, eu não consigo entender qual era o mecanismo de defesa que estava criado ali agora. Fiquei muito preocupado quando vi as milícias. Por quê? Milícias são forças desorganizadas, atuam, forças desorganizadas que são os uniformes, tem tropa, tem chefe, milícias são coisas desorganizadas. Estão sob um comando que não se sabe bem até onde consegue coordenar. O que você está querendo dizer é que o preocupante é o que vem agora, vem depois. É o que vem agora, é o que vem agora. Essa é a preocupação. É, precisa ver como é que vai ser esse processo de transição, como é que isso vai ser organizado. É muito cedo ainda, porque as notícias não estão claras, inclusive que nem a capital foi tomada e ninguém sabe aonde está indo o Kadhafi. Agora, em termos financeiros, ele criou um império financeiro no exterior e diversificou seus investimentos. Se parte deles estão congelados hoje, outros ele investiu em países que são confiáveis. Por exemplo, pode investir na área basaldeita, em países islâmicos, em que ele tinha garantia que aqueles bens não fossem congelados por qualquer sanção internacional. E como todo ditador, ele pensa em si, pensa na sua família e saqueia o seu país. E levou, e no caso especialmente da Líbia, é um grande exportador de petróleo. Portanto, nós não estamos falando daquelas quantias típicas de ditadura latino-americana, por exemplo, que muitos viram os ditadores fugindo do país, levando malas de dinheiro, como o Fugêncio Batista em Cuba, Perón na Argentina. Não, nós estamos falando em bilhões e bilhões de dólares. E apesar disso, eram 30% de desemprego, né? E o IDH também... E uma população muito pequena, né? Porque grande parte do país, quase todo o país é deserto. Quando a gente vê as condições do país, é um país muito grande. E que tentou, acho que é importante só um último ponto lembrar, que quando apareceu a imagem do Nasser, o início da figura do Kadhafi, interessante como começou e como terminou. Porque quando ele começa, em 69, os grupos de militares junto com ele, era a ideia do nacionalismo árabe, pan-árabe. A ideia de fusão, de construir uma organização que fundisse os vários países. Havia uma antiga ideia do Nasser, que acabou fracassando, que foi com a Síria. Agora, você falou da imagem, assim, é impressionante como existe algo comum entre eles, do ponto de vista da vaidade pessoal. Eles fazem plástica, eles tingem o cabelo, eles... E no caso do Kadhafi, diferente do caso do Egito, que é uma cidade urbana, né? E onde você tem um estado totalmente diferente. No caso da Líbia, ele busca inventar tradições. Observe que ele começa vestido de militar e termina de beduíno. Ele, quando foi à Assembleia Geral da ONU, ele queria instalar uma tenda no Central Park, porque ele disse que não se hospedava a não ser em tenda. Quando ele visitou a Venezuela, ele ficou em tenda, né? Então, ele começa a inventar tradições, como se as pessoas tivessem de voltar a viver em tenda, se vestir daquela forma. No caso do Kadhafi, o médico brasileiro fez diversas plásticas. Ele levava o médico para lá, né? O que ele parecia, em certo momento, o Calbi Peixoto, né? Pelo estilo, sem a competência, evidentemente, da voz do Calbi. Olha, o governo brasileiro avalia se vai apoiar o Conselho Rebelde da Líbia. O Itamaraty informou que o chanceler Antônio Patriota está em consulta com a Liga Árabe, União Africana, Índia e China para decidir se o Brasil reconhece o governo de transição dos rebeldes como o governo legítimo da Líbia. Como disse hoje o Clóvis Rossi na Folha, ele estava dizendo que o Brasil perdeu a oportunidade de ficar do lado certo. Vocês concordam com essa opinião? Eu vi o que o Rossi disse. Ele disse que nós devíamos ter embarcado naquela postura que criou a área de exclusão onde a OTAN proibiu, com a sua intervenção, que o Kadhafi massacrasse os habitantes de Benghazi. Acho, Clóvis Rossi, que naquele momento o Brasil devia ter entrado. Eu não sei, a posição do Brasil, tal como está sendo agora na Síria, é uma posição muito difícil de ser levada. Por quê? Que se pretende ser um mediador e conseguir a democracia de volta para o país através da negociação com o ditador. Isso é temerário. É o que estão fazendo, inclusive, na Síria. Abre um espaço, vai lá, Índia, Brasil e África do Sul, conversar com o Rafez Assad para ver se ele faz as reformas. Agora, com o Kadhafi, abre-se espaço para ver se ele faz a abertura, se ele deixa o poder voluntariamente. A democracia é uma democracia possível. É. O governo brasileiro, se estabelece uma condição de haver uma intermediação, é difícil de acreditar que haja. Acho temerário essa postura. Eu queria só fazer uma observação, porque outras vezes nós discutimos a questão em outras segundas-feiras, a questão da política externa do governo, e eu sempre me manifestei contrário do governo anterior e desse. Eu acho que é uma mudança, nós conversamos antes até do jornal sobre isso. No governo anterior, o senhor Samurin falava, falava em qualquer momento, tal. O patriota, que é o atual ministro, ex-embaixador em Washington, é o contrário, é o oposto, mas é o extremo, porque a gente não vê a manifestação pública. E é muito importante, nesse momento, aparecer o ministro das relações exteriores. Acho que esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto é que o Brasil não mudou a política externa. Aquela história que tinha mudado a política externa brasileira com a ascensão da presidente Dilma é equívoco. Basta ver que, por exemplo, não recebeu a iraniana que veio aqui ao Brasil, uma militante dos direitos civis, etc. Em outras votações importantes da ONU também, na maior parte dela, exceto uma, o Brasil continuou votando da mesma forma. E um terceiro ponto, eu acho que essas questões espinhosas, não cabe ao Brasil ter uma intervenção direta. Eu observo muito a China. A China, nessas grandes questões, ela não entra como um elemento negociador. Ela cuida dos seus interesses chineses, especialmente na área que interessa a ela, que é a China e a África, a África negra. É isso que interessa para a China hoje. Ela não entra, usando uma expressão popular ao gosto do Brasil, nessas bolas divididas. Então, a política externa brasileira, quando entrou no Irã, não foi bem na discussão no Irã. Não está indo bem na discussão na Síria e não foi bem na Libra. Isso não interessa ao Brasil. Tradicionalmente, não são áreas em que o Brasil atua. Olha, só o Joto Campos, que sempre dá boas dicas aqui para o jornal, está dizendo que já foram desmentidas essas prisões dos filhos do Kadhaf. A gente vai verificar e ver se realmente o noticiário está mudando com relação a essas prisões. Obrigada, Campos. A provável queda do governo líbio fez o preço do petróleo cair nesta segunda-feira. A expectativa é que, com o fim do conflito, a produção do país seja retomada. Na abertura dos mercados na Europa, o preço do petróleo caiu quase 2% e foi vendido a 107 dólares o barril. Com a guerra, a produção foi suspensa e o preço do barril atingiu o preço de 127 dólares. Antes do conflito, a Líbia era responsável por 2% da produção mundial, com cerca de 1 milhão e 600 mil barris por dia. A empresa estatal, em poder dos rebeldes, diz estar pronta para retomar as exportações. A seguir, polêmica em Brasília. Médica usa seringas, supostamente contaminadas com o vírus da AIDS, para espantar ladrões. É isso mesmo, o Jornal Nacional acaba de dar... Médica noseler. Médica. 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 E aí